Boa tarde novamente. Estudos estratégicos, é um grande prazer estar a moderar esse webinar, que é o quinto de vários webinars sobre a governação de fronteiras para combater o crime transnacional. Nós estamos a falar sobre como lutar com esses crimes, estamos a falar sobre o crime contra produtos naturais, a dinâmica humana e também armas ligeiras e pequenas que nós cobrimos. Os espaços fronteiriços, como nós sabemos, o trabalho que fazemos podem ser áreas estratégicas, os atores que são envolvidos nas atividades, mas também os espaços fronteiriços são locais onde o setor de segurança, como outros atores, podem coletivamente abordar os desafios de segurança junto com as comunidades mais afetadas por essa dinâmica. Isso que temos feito na série de webinar, também estamos interessados em soluções que capturam elementos, esses diversos pilares da estratégia da União Africana para melhor governação. São esses os pilares que deveremos manter em mente, os cinco pilares. O primeiro pilar é o desenvolvimento de capacidades para a governação, o segundo é a prevenção de conflitos, o terceiro lida com mobilidade, migração e facilitação de comércio, o quarto é a colaboração, o quinto é o engajamento de áreas fronteiriças. Hoje, vamos, através dos nossos peritos, tentar entender os atores-chave envolvidos no tráfico de drogas e colocar as suas atividades em contextos locais, explorar as maneiras pelas quais se trazem vários membros da comunidade e como esses atores do setor de segurança possam usar várias abordagens para abordagens para abordar os problemas de segurança. Nós podemos ver mais trabalho nosso no website do Africa Center. e o endereço vai estar disponível no nosso website para todos. E vamos agora passar a palavra para a nossa diretora Amanda Dory para seus comentários. Bom dia. Bom dia. Bom dia. É um grande prazer estar a cumprimentá-los hoje aqui do campus do National Defense University em Washington. Estamos esperando as cerejeiras aqui em Washington. Eu sou a Amanda Dory, diretora do Africa Center, e é um grande prazer cumprimentar os vários ex-alunos do Africa Center. Temos um excelente painel hoje que vai falar sobre governação de fronteiras, o tráfico de drogas e as maneiras de combatê-lo. São desafios que todo mundo enfrenta e podemos identificar soluções através do diálogo. Como sabem, o Africa Center foi estabelecido pelo Congresso 25 anos atrás e temos vários programas para estudar toda a gama de desafios de segurança no continente. Nós queremos a segurança para todos os africanos através de instituições eficazes que prestam contas a todos os cidadãos. O programa hoje apoia essa visão utilizando o nosso diálogo para catalisar soluções estratégicas. Antes de passar a palavra de volta à doutora Ketch, lembre-se que o nosso website continua a publicar a nossa pesquisa, que é www.africacenter.org. Por favor, consultar as nossas publicações, inclusive essa que fala da junta no Mali e a violência que ocorre ali e outro que estuda cultos de personalidade na governação. Boas-vindas novamente e passo a palavra novamente à doutora Kelly. Agora, eu vou apresentar os nossos panelistas. Deixa eu primeiro apresentar o Sr. John Boccu. Ele é chefe do Programa de Armas Pequenas e Ligeiras no Centro Internacional de Formação e Manutenção da Paz, Kofi Annan. Também ajudou na expansão, digamos, de programas de formação do KIPTC e trabalhou no Alto Comissariado Canadiano do Daily Graphic. Foi coordenador no Centro Kofi Annan. Já esteve na equipe de várias entidades sedal no contexto de concepção e realização de cursos de formação e colaboração dirigidos por civis sobre prevenção de conflitos, paz e segurança. Temos conosco também o Sr. John Dubutzi Esquire. Ele é diretor da Organização de Polícia, o Centro de Excelência de Contraterrorismo. Ele é um oficial especialista em antiterrorismo. Ele também é do Alto Tribunal do Quênia. Ele também é vice-presidente dos associados do FBI no Oriente Médio e é autor de um livro chamado Combatendo o Terrorismo. Bem-vindo a ambos os panelistas. É um grande prazer ter esses peritos para conduzir a nossa conversa. Deixa eu começar com o Sr. Poco. O Sr. poderia passar alguns minutos, uns sete minutos, descrevendo as tendências do tráfico de drogas em sua região. Em sua região, perdão. Quem estão envolvidos? Quais os fatores que têm contribuído a sua região ser não só uma zona de trânsito, mas uma de consumo de drogas? Muito obrigado, Catherine. Sim, na África Ocidental tem muita circulação de drogas, tem cânibis, cocaína, heroína, etc. Mas cada vez mais temos anfetaminas e muitas substâncias psicotrópicas, tramadon, fentanol. E essas estão a entrar muito também. Ao mesmo tempo, embora não tenhamos uma legislação relacionada às drogas, estamos a sofrer um efeito dominó desde a campanha de legalização de drogas pelo mundo afora. O aumento de cânibis, de marihuana, tem aumentado muito à medida que estão a legalizar essa droga em muitos países do mundo. A maioria das drogas proibidas tem acesso a essas drogas. É por isso que estão a ser usadas. Eu estou mais preocupado com os impactos em termos de, se você vê do ponto de vista macro e micro, dessas perspectivas, da perspectiva macro, a economia, os pesquisadores estão a ver mais do ponto de vista de rendas adquiridas através de impostos. Mas também é importante ver do ponto de vista micro, onde há um aumento de hospitalizações e também suicídios. precisamos decidir se queremos focar em um e, ao mesmo tempo, o outro. Deixe-me também mencionar que há outras atividades relacionadas ao crime que impactaram a distribuição de drogas e também acesso a esses. Por exemplo, se você vê a pesca ilegal e não regulada, você está prevenindo que os pescadores legais, artesanais, tenham acesso a sua possibilidade de viver. Muitas vezes, há o problema do trânsito de drogas via marítima para a terra. Também temos os portos, que são os pontos de entrada do comércio marítimo. Isso envolve as comunidades costeiras e precisamos... Se quisermos ganhar a guerra contra a droga, precisamos prestar mais atenção às cidades. Os cidadãos estão cada vez mais preocupados com o desempenho dos nossos governos. Há um aumento de roubo, de bandidagem. Há cada vez mais conflito. Há grupos não estatais que estão utilizando drogas. Há cada vez mais a utilização de drogas por grupos armados, roubo de gado. Também está cada vez mais claro que as mulheres são cada vez mais vítimas do comércio e do uso de drogas. Por último, eu posso mencionar a corrupção e a coisa não violenta do comércio de drogas e a violência, onde não há violência, as comunidades continuam a sofrer. Precisamos ver, então, drogas como um fenômeno interconectado que preciso de uma abordagem estatal. Não sei se já passaram sete minutos, mas eu acho que eu já falei o suficiente. Sim, são... Esse é um bom ponto de começo para a nossa conversa. Muitas vezes com o crime organizado transnacional, uma forma é muitas vezes explorada por atores criminosos que atuam noutras áreas. A conexão entre os efeitos sobre a vida, o modo de vida das pessoas, é isso. O comércio de drogas ligado a isso foi uma coisa bem referida. E também na África Oriental, vamos passar, então, para o senhor Ndunguste e também falar durante uns sete minutos sobre o tráfico de drogas na sua região, quais são os desafios de segurança principais que encontra nessa região. Obrigada, doutor Kelly. Doutora Kelly, e agradeço também à senhora diretora, mas, como foi dito na parte oriental de África, claro, as tendências que estamos a ver olhando para as recentes coisas que aconteceram. Há o abuso de drogas que tem a ver algo com os efeitos de combate ao crime transnacional. e os traficantes de drogas internacionais e as suas organizações em união exploram as áreas fronteiriças não existentes ou mal geridas. O meu colega orador falou sobre as atividades no alto mar. E as nossas fronteiras têm 40 quilómetros de linha costeira. Nessas áreas não há muitas fronteiras designadas e não é fácil de pacificar. Os traficantes estão a utilizar essas circunstâncias devido à vastidão dessa área. E os centros regionais não podem fazer um policiamento eficaz dessas áreas. Os desafios apresentam muitas deficiências no sistema de justiça criminal. e também há o facto de que não há abordagens semelhantes e equilibradas. Nesses países na África Oriental vemos que as autoridades responsáveis pelo combate às drogas têm mandatos diferentes das unidades antinarcóticos para se fazer a aplicação da lei. Isso torna-se um problema. E também olhamos para menores recursos para se fazer um controle. Como sabem, recentemente tivemos a pandemia da Covid e os países em desenvolvimento nas suas economias têm prestado muita atenção aos investimentos para combater o tráfico de drogas. Quando se fala das drogas farmacêuticas dos medicamentos, eles estão a ser utilizados por seres humanos diariamente e até as indústrias químicas e o contrabando e também os narcóticos e os psicotrópicos. Essas substâncias também vêm e uma grande porcentagem é distribuída para o consumo das populações. E por outro lado, as fronteiras internacionais são fracas, como eu disse. Isso não significa que eles não passem por essas fronteiras sem atenção, mas eles atravessam. E também temos falta de centros eficientes para a gestão de determinadas questões como atendimento das vítimas desse tráfico. Há pessoas que têm problemas mentais porque não podem atuar de outra maneira. e, claro, isso é algo que é um desafio grande, isso aliado à atividade policial, isto é, aplicação da lei, ter uma atuação diferente consoante os narcóticos. A área na qual nós estamos, vemos o mercado de drogas como um mercado que requer segurança, algumas pessoas não veem a questão como uma questão de segurança. Se as drogas estão a ser usadas pela população, essa população acaba por não se tornar produtiva. E o que é que nós vemos? Vemos pessoas intoxicadas por causa dessas drogas, e isso é muito mal para o país, ou para os países. E também vemos que quando estamos a trabalhar em alguns desses países da região, vimos que as drogas são vendidas nas ruas, nos mercados, não estão a ser distribuídas por especialistas, isso é um perigo, isto é mesmo em termos de drogas medicinais, não é? Então, muitos desses produtos são importados sem autorização e as pessoas acabam por se tornar viciadas. Esses são os desafios, nós vamos discutir várias dessas questões então no decorrer, mas a segurança é importante. Absolutamente, muito obrigado, senhor Dungo, dizer, foi uma boa observação, temos aqui também os nossos antigos alunos e outras pessoas que estão a ouvir, é muito importante o lado da distribuição, do fornecimento, do tráfico de drogas, do comércio de drogas, tem implicações internacionais, mas outras dimensões também, há respostas que agrupam os dois elementos, isso é muito importante, como respondeu à sua pergunta inicial. E agora eu gostaria de passar a uma segunda ronda de perguntas com os panelistas para falar sobre as respostas de política. Voltamos ao senhor Poucu, pode falar durante sete minutos sobre os tipos de respostas de políticas que os estados da África Ocidental estão a adotar para combater o tráfico de drogas, uma vez que o nosso público é de setores de segurança em grande parte, o que é que o setor de segurança dentro dos governos está a fazer em relação a essa situação contra o combate às drogas. na sub-região falamos sobre a cooperação com a CDAO há uma plataforma lançada em 2008 a CDAO lançou uma declaração sobre a convenção sobre o abuso de drogas e o tráfico ilícito de drogas e o seu empenho está a ser reforçado há duas convenções em 71 e 88 sobre o combate às drogas e em conjunto esses instrumentos apresentam algumas respostas do ponto de vista do fornecimento isto é da oferta e da procura também e a polícia ou as forças policiais estão portando esse tráfico não estamos ainda não temos uma posição forte do lado da procura a maioria dos países não tem verbas não tem orçamentos para isso e então há uma concentração nas áreas rurais falta a mentoria e serviços sociais há países que atuam de forma eficaz mas outros países estão a ter problemas nesse sentido e quanto à juventude e há todas essas tentativas de abuso de uso de drogas isso é muito importante ver esse aspecto a declaração da UNODC contra as drogas apoia essa subregião na forma como está a lidar com relação ao combate às drogas a ênfase está nas investigações e na convenção mas provavelmente isso não é suficiente mas eu estou satisfeito por haver pelo menos algo com que podemos trabalhar para avançarmos neste sentido ao falarmos de redução temos também que ver o que já realizamos e procurar melhorar a situação quanto ao setor da segurança o enfoque como foi dito é capacitar as autoridades em termos do sistema para que o uso de drogas vá para outra direção há também agências de investigação que procuram obstacularizar a lavagem de dinheiro as situações são muito mais complicadas há leis que permitem que certas pessoas adquiram propriedades de forma ilegal escondendo a propriedade a titularidade desses bens isso tem a ver com o crime organizado autoridades funcionários podem ser comprados e então temos que ser eficazes em lutar contra isso há desafios em termos práticos mas também vemos uma lista de países africanos adotando novas leis sobre drogas e legalizando-as particularmente o canabis a maconha e encontrou-se recentemente um caso em que se resolveu a questão mas em muitos países vêem-se receitas e ganhos com a venda de canabis para fins médicos e o enfoque está a dirigir-se para esse sentido mas no momento em que começamos a desmistificar o uso de drogas poderemos não precisar de leis para fazer com que as pessoas utilizem então de certa forma há algum nível de permissão digamos assim mesmo que seja alto nível a uma escala elevada ou a nível global não podemos ter a certeza da extensão até a qual esse uso de drogas é realizado podem usar em certas quantidades por exemplo na África do Sul toda situação de uso de drogas está a mudar especialmente em alguns países quando certos países estão a se envolver sabemos que vai ser somente uma questão de tempo até que as coisas mudam e o impacto vai ser muito grande muito obrigado muito obrigado senhor por ouvir o senhor a explicar essa questão de procura e oferta me faz lembrar em algumas das outras séries de webinar da nossa programação aqui que referenciamos uma ferramenta útil do consórcio ENACT que é o índice de crime organizado uma entidade que inclui a Interpol e o Think Tank o Instituto de Estudos de Segurança África e todo ano eles compõem esse índice que mede a intensidade em diversos países de mercados ilícitos inclusive esses dos quais estamos a falar e também mede a resiliência nos vários países e isso eles falam sobre treinamento de implementação de lei grupos policiais e abordagens de anti branqueamento de dinheiro outras formas de implementação da lei e esses aspectos que o senhor mencionou são muito relevantes portanto que estudas dinâmicas das comunidades e as dificuldades que emergem do uso de drogas o vínculo foi postado nessa ferramenta no nosso chat deixa eu continuar com o aspecto das políticas a serem implementadas quais tipos de respostas políticas podem ser implementadas para combater o tráfego de drogas e a demanda para as drogas e o senhor possa refletir sobre o que os atores do setor de segurança podem fazer para ajudar os seus governos a abordar essas questões muito obrigado doutora eu acho que é importante entender o que estamos a falar em 98 os chefes de polícia da África Oriental tiveram uma operação para ajudar a lutar contra o crime transnacional começaram a compartilhar informação e ao mesmo tempo fizeram esforços para operarem juntos para abordarem esses desafios como você talvez saiba essa área é abordada é coberta por certos programas das Nações Unidas nós temos falado sobre também o tráfego de seres humanos etc que é outro problema há novos desenvolvimentos que de drogas que estão sendo considerados para nós estamos a tentar implementar programas objetivos temos mecanismos policiais para aumentar os mecanismos de controle fronteiriços na região estamos também tentando ter ações coordenadas por parte de agências governamentais e instituições de inteligência e operações de segurança há centros portanto de inteligência que estão tentando buscar uma solução temos também as capacidades aumentadas de unidades antidroga através de treinamento traz como os cães que detectam drogas e certas máquinas que são utilizadas também para esse fim também estamos a tentar desenvolver ou conscientizar o público sobre os perigos do uso de drogas então estamos a tentar ser mais proativos nesse sentido aumentar a conscientização por exemplo portanto entre os cidadãos é importantíssimo o nosso ver como meu colega disse muitas vezes a polícia é utilizada como agentes do tráfico precisamos utilizar as agências da procuradoria para que isso esse problema acabe e não podemos lutar contra esse problema sem as agências de implementação da lei sem que elas colaborem então precisamos também utilizar programas de polícia apaisana para infiltrar essas organizações de crime organizado tanto internacionais como regionais e assim abordar o problema do ponto de vista holístico também as políticas e as leis é uma coisa mas o problema mesmo é a implementação da lei policiamento implementação da lei é que é o grande desafio temos que utilizar as estratégias de open source porque esse é um crime altamente organizado precisa obter informação open source para ajudar a atuar nesse combate utilizar a tecnologia é muito difícil detectar o movimento dessa de drogas do trânsito de drogas sem que tenha acesso a informação a tecnologia e precisamos ver os esforços nacionais e internacionais e compartilhar evidências e compartilhar provas para e pesquisar quais as entidades que apoiam o tráfico transnacional temos tido muita pesquisa realizada mas precisa ser baseado em evidência para que possamos informar o público de maneira adequada temos por exemplo treinamento conjunto para combater o tráfico de drogas transnacionalmente então é compartilhar informação com as demais regiões temos o APCO SAPCO a colaboração entre as agências policiais da região Interpol também a região da Interpol é chave para esse esforço isso tudo é importante para combater o tráfico transnacional de drogas não não podemos fazer esse trabalho sozinhos sem colaboração como o tempo não é nosso amigo eu vou ser breve e deixar por aí e talvez possam apresentar mais perguntas ótimo muito obrigada pela explicação e o ponto importante que eu estava perguntando a explicar as diferenças entre afro-oriental e ocidental a explicar que esses desafios são globais são internacionais e isso vai além de uma dinâmica simplesmente regional é realmente mundial transcende o nacional regional precisamos de uma coordenação a nível internacional portanto muito obrigado por explicar o Gênesis do APCO como o senhor trabalha com as diversas as diversas agências policiais e explicou a compartilhação de informação que é muito importante e muito obrigada por essa explicação com certeza teremos mais perguntas deixa eu perguntar o senhor Nugutze e depois o senhor Pocu senhor Nugutze mais uma pergunta sobre o IAPCO o senhor poderia passar investir alguns minutos em falar um pouco mais sobre o trabalho do IAPCO no que em que vocês engajam como a nível de esforços para combater o tráfico de drogas regional e como que os atores do setor de segurança possam explorar sinergias de combater antinarcóticos especialmente da forma que eles combatem o extremismo violento muito obrigado do CAT como eu expliquei a colaboração de IAPCO entre os chefes de polícia no seu início foi criado para lutar contra o crime transnacional e esses são crimes que transitam as fronteiras e o trabalho dos chefes de polícia era desenvolver processos de coordenar o seu trabalho sem para abordar esses desafios esses crimes não são limitados a nenhuma área específica os chefes de polícia os delegados sabem que a colaboração é fundamental o crime tem aumentado e as suas formas têm se transformado e temos o terrorismo também que é outro problema que se tornou um grande problema para todos para o mundo inteiro e essa região sofreu com muitos ataques terroristas começando com os anos 90 houve em Nairobi um grande atentado mesmo nos anos 80 e esses ataques continuaram houve esse grande no Uganda criamos um centro de excelência para podermos compartilhar inteligência realizar pesquisa operar juntos e compartilhar experiências quando analisamos o tráfico de drogas e o extremismo violento normalmente o problema com que nos deparamos é que o crime expande-se pelos ramos em vez de estar sempre no tronco e claro que há estratégias e para que possamos utilizar as capacidades à nossa disposição como às vezes quando há uma crise as pessoas tornam-se violentas e as drogas estão dentro dessa complexidade além disso vê-se que a região agora está a analisar as causas profundas dessa situação e a olhar para as comunidades esses jovens e crianças ou aqueles que tenham estado com os terroristas e regressam ao seu lugar de origem nós no centro estamos também a ver qual seria a estratégia de saída desses grupos terroristas e extremistas depois temos que os localizar temos que os reabilitar e a sua reabilitação torna-se uma forma de também trabalharmos com as famílias com o público em geral antes de eles serem integrados na sociedade tem que haver uma preparação e aquilo que estamos a estudar neste momento é utilizando projetos em que fazemos avaliações das implicações internacionais do tráfico de drogas para podermos informar o mundo há bastantes provas bastantes evidências que possamos que podemos utilizar e queremos assegurar que o pessoal das organizações policiais seja devidamente treinado e também controlar o movimento de todos todas as mercadorias e claro como eu disse nós tentamos fazer tudo isso para mitigar os resultados desse tráfico olhando olhando para há muita mitigação nas atividades terroristas também qual é a motivação dos terroristas e temos que ver quais são as capacidades de que elas dispõem por exemplo quando estão a preparar um ataque o que é que os torna ousados e muitas vezes parecem possuídos por outras forças e nós temos que lhes negar as oportunidades e dessa forma nós podemos ver como podemos impedi-los de atuar ao levá-los à justiça também mitigamos os perigos e protegemos o resto das pessoas o público em geral e para que possamos também intervir à medida que essas coisas aconteçam temos que olhar para o se olharem para o website do centro de excelência poderão ver então eapcco.org por favor muito obrigado doutora muito obrigado senhor de Gute e agora então nós vamos passar o endereço da web do centro de excelência o eapco ao falar sobre as ligações entre a dinâmica do tráfico de drogas e o terrorismo essa relação pode ser muito complexa e tem vários aspectos em diferentes lugares e em diferentes tempos e falou sobre a maneira como essa ligação pode fazer parte dos planos estratégicos transcender as regiões e transcender a fronteira agora vou passar ao senhor pouco ao nível da União Africana falou um pouco sobre a CDL e em contraste com a iapco mas agora em 5 ou 7 minutos pode falar sobre a estratégia da União Africana para uma integração fronteiriça e também à área de comércio livre e também pode falar então sobre as potencialidades e os prós e os contras daquilo que está a ser feito a nível continental é uma pergunta complexa mas vou tentar responder eu vejo ambos os aspectos como vindo de vários tipos de regionalismo a área econômica africana de livre comércio ou de comércio livre e a cooperação regional para tratar de questões de fragilidade nos espaços comuns e na periferia dos estados mas a estratégia da União Africana para uma melhor integração fronteiriça é uma acumulação das suas intervenções passadas em termos de segurança fronteiriça empoderamento capacitação e integração instrumentos de 1964 havia insistência em manter as fronteiras coloniais essas divisões entre os estados mas tem havido resoluções e também fala-se de um programa sobre as fronteiras anteriores em termos da integração mas eu vejo dois aspectos um é sobre a abordagem com o poder na abordagem à situação fronteiriça e a regionalização para se decidir fazer fazer alguma coisa quando há uma invasão de alguma jurisdição isto é a gestão dos espaços nos nossos países também há outra problemática há estradas redes de estradas deficientes não então para o crédito da CDA e a zona de livre comércio tem havido um investimento nos corredores transnacionais de estradas vemos estradas que atravessam países mas o problema é os principais pontos de trânsito que ainda não estão suficientemente desenvolvidos as relações típicas em termos de governação fronteiriça é que algumas estradas também entrecheiradas não passa um trânsito que não seja aprovado e outras estão abertas muitas vezes os migrantes que vivem num país vão para outro e há uma verificação desse movimento de pessoas então em relação às políticas e aquilo que se vê no terreno ainda há muito a fazer em termos da integração fronteiriça tem que haver uma inclusividade até certo ponto o tratado continental africano em geral também é um instrumento de integração econômica expande as oportunidades de mercado de mercadorias como eu disse anteriormente quanto à governação fronteiriça se uma cidade pode apoiar redução de procura eu quero ver centros de comércio centros de emprego e de sustento para as populações aéreas e áreas que potencialmente podem ser atacadas pelos inimigos temos que investir cada vez mais em defesa e segurança e há muitas comunidades fronteiriças que estão integradas podem alunos assistir aulas num lugar e fazer outras coisas noutro lugar porque é que não podemos ver por exemplo o Ghana e Burkina faz o cooperar dessa forma para que as comunidades trabalhem conjuntamente se tivermos essa mentalidade então o comércio e a governação das fronteiras vão proporcionar oportunidades e em vez de os meios irem para as drogas é dessa forma que eu vejo os compromissos talvez nas perguntas e respostas se possa falar mais sobre essas abordagens muito obrigada por esses comentários muito do que eu estou a ouvir é uma sugestão dos membros dos setores da segurança gerirem os recursos de segurança para resolver problemas são investimentos do lado da segurança ou de outros outras verbas ministeriais que podem ser aplicadas para se trabalhar com as comunidades trata-se de investimento nas infraestruturas ou outros investimentos para desenvolver os recursos públicos e a finalidade é que as populações fronteiriças tenham um progresso considerável mas há limitações várias questões foram levantadas vários países têm diferentes organismos e entidades que tentam aplicar abordagens de vários setores combinados e por exemplo no senhor na sua região tem outros exemplos se trata-se de abordagens criativas e multissetoriais isso conclui a parte moderada da nossa discussão muito obrigado pelas observações de a parte do Obrigado.